Pessoal, muita atenção para isto. Vaza mais um crime de responsabilidade de Lula que pode levar a seu impeachment. Lula escala a estrategista do PT para conter Milley, diz o Globo, a pedido de Lula. Estrategistas vinculados do PT foram à Argentina reforçar a equipe do ministro da Economia e candidato à presidência, Sérgio Massa, a conter o avanço de Javier Milley. A notícia vem no dia seguinte a ganhar diversões entre Estadão e governo sobre a atuação e a motivação de Lula no caso do empréstimo de um bilhão de dólares à Argentina. Segundo o jornal, os estrategistas petistas foram ao Buenos Aires dar mais emoção à campanha de massa, candidato do presidente Alberto Fernandes, e ajudar os argentinos a entenderem como funciona o universo digital da direita, em base ao que aprenderam nas campanhas contra Jair Bolsonaro. Entre os enviados de Lula está a professora de Relações Institucionais da USP, a coatora do livro Paradoxo de Bolsonaro, Esté Solano. Abre aspas, segundo contou um desses estrategistas, o candidato peronista levou um baita susto nas primárias e quando os enviados do PT chegaram ao Buenos Aires, o clima era de forte pessimismo. Massa soube que teria um reforço do PT em sua campanha, quando conversou com Lula em Brasília no final de junho e em fora do Iguaçu, na cúpula de presidente do Mercosul, o presidente brasileiro ofereceu ajuda ao candidato da Casa Rosada e assegurou que o socorro brasileiro chegaria rapidamente ao país vizinho. Então, pessoal, Lula escala a estrategista do PT para conter a VM Lei. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe. E aí E aí